Fala galera, beleza? Eu estou de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez aqui mais um vídeo de SiteWorld 4, então bora lá continuar então o nosso jogo aqui, vamos já procurar uma missão, vamos aqui em Quests, vamos fazer essa missão primária aqui mesmo, essa, deixa eu ver... É, pode ser essa daqui mesmo, bora lá. O que é aonde aqui? Beleza, bora lá. Eu acho que... Já invente esses aliens filha da puta cara. Ah mano, você está de sacanagem né velho, porra. O cara nem encostou em mim, já está tirando life mano. Agora, espera. Viva o cara, pique isso. Estou aqui, nos vamos efetuar. Vamos lá... No olho. Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! O que é isso? Vamos lá! Estou aqui! Vamos lá! cabeça a ver eu sou palhaçada já hein E aí é uma tácara de cada dia ali corre 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 Eita, não acertei velho Esperar carregar e atacar de novo Eita Recarrega agora não, infeliz filha da puta Tanto tempo que o cara tem para recarregar a arma, ele recarrega na hora que eu acertei Nossa Ainda conseguiu desviar ainda Ficar sempre longe desse cara, porque você já viu Beleza, está morrendo Está morrendo, cadê ele? Eita porra, vai pular Esperar recarregar de novo Recarrega, recarrega Eita porra, recarregou atrasado Beleza Está quase morrendo já Dele Vem, 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 vem Nossa velho, mas Filha da puta desse cara ficar recarregando fora de hora Vou pegar essa arma aqui então Eita Eita porra, mano Desviou, velho Isso Está morrendo, hein Isso Isso Vem, vem Eu acho que será que é o último Vem, vem Isso 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 Vai, 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 vai Aê Nossa, cara Que demora, mano Beleza Beleza Aqui, usa isso para testar essa coisa Então eu só pular meu chão Sim, e o 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 Sim, o Stomp deve fazer os clústeres pop-up. Aqui, tenta usar ela para tirar o guarda do guarda. ... No chão, então. Nossa, que tapão na cara, mano, vou pegar uma arma aqui, já não sei se eu vou usar, cadê ele? Nossa, melhor não usar, ó. Ah, tá meio funcionando pulando, hein. Ok, parece que funciona, vou te enviar de volta agora. Beleza. Isso aí, galera, isso aí. É tão caro. Vamos ver se a gente consegue fazer outra missão rápida aqui. Vamos ver. Não. Vamos fazer essa missãozinha aqui que eu nem sei o que que é, mas... Vamos lá. Wow. Uou. Uou. É onde? Ué. É aqui eu achei. O que eu tenho que fazer aqui, velho? O que eu tenho? Se inscreva no canal. 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 Para não perder os próximos vídeos. O português meu está muito bom. E é isso aí. Valeu. Fui.